E se eu dissesse pra você que absolutamente tudo, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha, já existe no mundo? E também, uma outra notícia, uma boa notícia, além de tudo aquilo que você quer já existir no mundo, tem uma maneira de você se conectar com isso. Olha, eu coloquei nesse livro, Desperta Sua Vitória, que é o livro mais vendido do Brasil em junho de 2020, Desperta Sua Vitória, Eu coloquei uma frase que diz assim, a vida que você está vivendo hoje é apenas uma das infinitas possibilidades no universo. Vamos repetir? A vida que você está vivendo hoje é apenas uma das infinitas possibilidades no universo. Se você está bem ou se você está mal, não é uma questão de sorte ou falta dela. A sorte é tudo aquilo que você traz pra si mesmo. É você que enxerga ou não as oportunidades. Você escolhe se banquetear ou não com o que o universo está oferecendo pra você agora nesse momento. Mas William, eu estou passando tanta dificuldade, esse coronavírus, essa covid-19, acabou comigo, eu fali, deu tudo errado comigo e com a minha família, e aconteceu uma série de coisas pra nós, e as coisas não funcionaram como eu imaginava 2020. Dá pra cancelar 2020? Não. Mas dá pra salvar 2020. Dá pra salvar 2020 porque tudo que você necessita já está dentro de você. Mas William, isso você já falou no começo do vídeo, eu estou até aqui, até agora, já tem um minuto e trinta e cinco quase, e você ainda não me disse como. Vou te dizer a partir de agora. Tudo que aquilo que nós pensamos, nós emitimos uma vibração. Por quê? Tudo é alterado, alternado com o nosso pensamento, com as moléculas. Masaru Emoto, o professor Masaru Emoto, um professor, um pesquisador, ele durante muitos anos, ele pesquisou e provou e catalogou, eu posso dizer assim, catalogou a partícula da água. Então o que ele fazia? Como ele era fotógrafo, cientista, pesquisador, ele começou a provar pras pessoas que quando você influencia a água externamente com as suas palavras, a partícula da água se movimenta e se modifica. E a partir de então, ele começou a mostrar a partícula da gratidão, a partícula da água quando alguém faz uma oração do lado dela. Você vai ver agora imagens aí das partículas da água, das partículas de uma frase negativa, de uma frase positiva. Tudo é alterado. E agora, Willian, o que isso tem a ver comigo? Olha, se eu pego um copo d'água e falo perto dela gratidão, amor, energia, paz, esperança, palavras de otimismo, a molécula da água, ela vai se alternar e ela vai se modificar. E aí eu vou ter uma nova molécula da água, se eu começar do lado dela, escrever assim, escrever não, falar assim pra ela, que raiva, você não presta pra nada, você não funciona, você não existe, eu não quero você mais do meu lado, eu não quero você mais comigo. Nesse momento, a partícula da água se altera, ficando uma partícula diferente de onde estava gratidão, de onde estava amor, de onde estava fé, energia boa. O professor Masaru Emoto conseguiu provar isso pra nós, e que bom que agora a gente não fala tanta bobagem. Eu como terapeuta, né, autor de 17 livros, às vezes quando falava isso, as pessoas falavam assim, não, isso aí não existe, isso aí é bobagem, isso aí não funciona, não, isso aí não tem nada a ver. E hoje, mais do que nunca, está provado entre essa pesquisa do professor Masaru Emoto e tantas outras que eu conheço, que tudo se altera a partir da influência que nós temos. William, como é que eu posso trazer isso pra minha vida, pro dia a dia, daquilo que eu tô vivendo, daquilo que eu tô fazendo? É simples. Todo o seu pensamento, automaticamente, ele vira um sentimento, gente. Pensamento virou sentimento. E esse sentimento que a gente, esse sentimento que a gente tem aqui, vai mudar a nossa molécula, e eu vou chegar onde eu quero. Essa molécula que é alterada dentro do nosso corpo, eu tô explicando, gente, física quântica, de uma maneira bem simples, bem simplificada mesmo, é um papo nosso aqui, uma conversa nossa gostosa aqui no meu canal, pra que a gente possa entender de uma maneira bem simples. Então aqui não é uma aula, a aula tem aqui, ó, se você gostou, tá gostando do que eu tô falando aqui, aqui embaixo tem link da Maratona Desperta Sua Vitória, aqui embaixo vai ter um link, você pode se inscrever gratuitamente pra fazer esse treinamento comigo, onde eu vou explicar isso com profundidade o que eu tô dizendo aqui pra vocês. Então eu tô explicando física quântica, aquilo que eu venho estudando já há muito tempo, sobre o nosso sentimento, porque quando nós alternamos o nosso pensamento, nós mudamos o nosso sentimento e alteramos a nossa molécula, alteramos as nossas células, alteramos a nossa vibração. E agora chegou exatamente onde eu queria, por quê? Porque quando a gente pensa negativo, eu mudo o meu sentimento pro negativo, e as minhas moléculas ficam negativas também. Então eu acabo trabalhando uma negatividade, a minha volta vai ficando tudo negativo, e automaticamente as coisas começam a dar errado pra gente. Automaticamente as coisas começam a não funcionar pra gente. Automaticamente vai virando uma bola de neve a tua vida negativa. E por isso que muitas vezes você escreve pra mim no Instagram, tá aqui a minha rede social aqui aparecendo na tela, quem não me segue ainda pode entrar lá, que eu dou muita, muita dica lá diariamente, tem textos, vídeos, reflexões. Vocês vão perceber o seguinte, gente. O que eu tava falando? Me esqueci. Eu estava explicando pra vocês que a molécula, vamos fazer um código pra ver quem chegou até aqui no vídeo. Desperta a Vitória, Desperta a Vitória. Eu vi ali agora a capa do livro ali na parede, que foi um prêmio que eu ganhei da Luz da Serra, e da Revista Veja, da Publishing News, como o livro mais vendido de junho. Porque esse treinamento que eu vou dar pra vocês, o Desperta a Vitória, ele virou esse livro aqui. Ele é esse livro. Então esse livro é um livro poderoso. Ele é tão poderoso que ele virou o livro mais vendido do Brasil em junho de 2020. Foi o livro mais vendido do Brasil mesmo. Ganhou de todos os livros que foram vendidos no Brasil em junho de 2020. E esse livro aqui, ele virou um treinamento. Ou o treinamento virou um livro. Então tudo que eu estudo sobre física quântica, sobre moléculas, sobre partícula da água, sobre aquilo que você pode transformar a sua vida numa vida mais positiva, sobre tudo aquilo que existe pra você. Você conseguir atrair o relacionamento, a vida próspera, paz, a casa que você deseja morar, tudo aquilo. Hoje eu moro de frente pro mar, e eu durante muitos anos sonhei em ter uma casa de vidro no meio da mata, de frente pro mar. E eu trouxe essa realidade pra mim. Quem me acompanha nas redes sociais vê isso diariamente. Então tudo aquilo que eu fui descobrindo, eu não vou guardar só pra mim. e eu quero compartilhar com o maior número de pessoas. E esse livro foi uma das formas de eu compartilhar. Agora, eu peguei esse livro e transformei ele em cinco aulas. Cinco aulas, e onde eu vou compartilhar essas aulas de forma gratuita aqui no YouTube. Então o que você vai poder fazer? Aqui embaixo tem um link. Daí quando você clicar, você coloca lá seu e-mail, seu WhatsApp se você quiser, ou entra no grupo do Telegram, tem os links aqui embaixo. Quem procura, acha. Quem procura, dá um jeito. E aí eu vou dar esse treinamento em cinco aulas, onde eu vou dividir bem devagar, explicando tudo direitinho. Então você precisa se comprometer em fazer. Não se comprometer comigo, porque eu não preciso que você se comprometa comigo. Eu preciso que você se comprometa com você. Porque quando a gente se compromete com a gente, nós temos um compromisso muito sério. Porque nós somos as pessoas mais importantes do mundo pra gente. Eu preciso ser a pessoa mais importante do mundo pra mim. Você precisa ser a pessoa mais importante do mundo pra você. Cada um só vai conseguir ver a vida através da luz que acendeu pra si. Eu não posso ver a vida, não posso fazer com que meu filho, se eu tiver um filho, veja a vida através da luz que eu acendi pra mim. Eu posso ajudar ele, mostrar o caminho, fazer isso, mas não posso obrigar ele a nada. Se eu tiver um aluno, se eu tiver uma pessoa que tá aprendendo a fazer alguma coisa ali que eu ensino, eu não posso obrigar absolutamente ninguém a fazer. Eu posso mostrar o caminho. Por isso que eu comparo sempre a vida com o banquete, né? A vida com o banquete. Ela coloca aquela mesa linda, mas ela não obriga ninguém a comer. Não obriga. Ela só oferece. Mas ela não obriga ninguém a comer. Você está livre pra comer se você quiser. Então, quem já tá aqui comigo, ou quem já fez a inscrição pro Desperte a Vitória, ou quem assistiu o vídeo até aqui, coloca aqui embaixo, Desperte a Vitória, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. William, como é que eu faço, então, pra controlar os meus pensamentos e ter sempre um sentimento positivo? O que eu quero dizer pra você é, o cérebro é treino. É treinar, treinar, treinar. Hoje, amanhã e depois. Então, se eu quero um hábito pra pensar positivo, eu preciso ter um treino de vem um pensamento negativo, eu substituo pelo positivo. Vem um pensamento negativo, eu substituo pelo positivo. E sempre, sempre, sempre. Não é assim, ah, eu fiz hoje e nada mudou. Ah, eu fiz lá o que o William pediu, o que o William explicou pra mim, mas a minha mente... Aí ela começa, né, com as crenças limitantes dela. Ela começa assim, minha mente não dá pra essas coisas. Minha mente não funciona pra essas coisas. E eu quero dizer pra você que funciona assim. É que você aprendeu a usar esse computador aqui de uma maneira que não traga uma realidade boa do jeito que você tanto quer, do jeito que você tanto sonha e do jeito que você até merece. Porque quando a gente prospera, quando a gente vai pra frente, a gente pode oferecer isso também pra sua família. Quando eu falo pra você despertar a sua vitória, você escreveu aqui despertando a vitória, aqui nos comentários, como se você tivesse mesmo mandando pro mundo uma horda, uma chancela dizendo assim, ei, mundo, eu desperto a minha vitória. Igual o He-Man. Eu tenho a força. É o He-Man que fazia isso, gente? Eu tenho a força. É o He-Man, né? Não, o Thundercats falava assim, Thundercats, Thundercats. Não era assim? O He-Man não. O He-Man era, é, eu tenho a força. Quando você diz desperte a vitória, é quando você diz assim, eu tenho a força. Eu posso, eu posso romper as barreiras, eu posso romper as dificuldades, eu posso romper agora nesse momento os muros que foram construídos no meio do meu caminho e eu vou construir pontes até os meus sonhos. não é mais construir muros porque o muro isola, o muro fica difícil para você ultrapassar. Quando eu substituo o muro por pontes, eu ligo um lugar ao outro. Não é isso, gente? Você tem aqui um lugar, aqui outro e aí tem um rio, um lago, um oceano, alguma coisa ali passando. Um oceano. E aí é construído uma ponte ou tem um buraco muito grande ali, um penhasco. Então constrói-se uma ponte para que a gente possa interligar uma coisa na outra. E o que nós estamos fazendo nesse momento? Interligando através do pensamento positivo, do sentimento positivo, interligando através de pontos para os nossos sonhos, para a nossa realidade, para a nossa vivência. E a gente pode viver muito melhor. Por isso que eu convido você a fazer esse treinamento comigo, desperta sua vitória. Se você gosta dos meus vídeos, se você nunca veio no meu canal, ou se você percorre pelo meu conteúdo, eu vou fazer isso de uma maneira de aula. É aula, gente. Tem que vir com o caderno na mão, tem que vir com a caneta na mão para fazer o treinamento, que o link está aqui embaixo e as datas também. Então você vai poder clicar e vai poder assistir essas aulas todas que eu vou dar cinco aulas gratuitamente, gratuitas, chamado Desperte Sua Vitória. Essa maratona de cinco aulas que eu vou dar para que você possa despertar a sua vitória. Uma coisa que você já pode fazer hoje e que eu acho muito legal, você já pode começar a fazer uma coisa hoje. Você pode fazer assim, analisar e prestar atenção no sentimento. Então, uma pessoa vem contar uma coisa negativa para você. Você fica ruminando aquela coisa negativa, você fica arrastando aquela coisa negativa o dia todo, ou você simplesmente tira do teu pensamento. E quando volta no pensamento, você pensa assim, ah não, isso aqui já não me serve mais, encerrei. Assunto encerrado! Chega! Eu não vou mais falar sobre esse assunto. E aí você simplesmente não fala mais sobre aquilo. Ponto? Então, esse é um treinamento, esse é um exercício muito legal já para você fazer. Você vai abrindo o caminho neural, vai dizendo que aquilo não tem espaço para você, que aquilo não vai funcionar para você e que você não quer. Gente, tem muita coisa na nossa vida que não nos servem mais. E se não me serve mais, eu não quero mais comigo. Eu não vou manter comigo. Isso eu não quero. Eu não vou. Chega! Chega! Está tudo bem. Chega! Eu quero agora despertar minha vitória. Eu vivi 30 anos. Eu vivi 30 anos de um jeito. Agora eu quero mudar minha vida. Eu quero transformar minha vida. Então eu preciso respirar e ter coragem. Chega! Está tudo bem. Eu vou ler os comentários, hein? E quem escrever, chega! Eu sei que veio até o final do vídeo. Aproveita e verifica se você se inscreveu também no canal. Porque sempre quando eu lanço um conteúdo, você recebe sempre em primeira mão. Eu te amo e está tudo bem. Eu me amo e está tudo bem. E sempre juntos para uma vida muito mais próspera e abençoada. e aí eu te amo.